Fala galera, mais um videozinho aí galera Galera, aqui nós temos um motor aqui completo Motorzinho Fiat Fire Certo? Ele não é Flex Certo? Mas é Fire Pra você ter ideia, mas o bloco é basicamente o mesmo do Flex, certo? Porque a questão do Flex é só na câmara de combustão A questão da mudança aqui nos pistões, né? A questão dos pistões e aqui no cabeçote Certo galera? Então é isso aí, mais um videozinho aí Nosso canal Aqui nós temos um motor completo Fiat Zin Fire Certo galera? Pronto pra ser regularizado em outro veículo Caso queira Certo? Motorzinho dado baixo aí A minha Fiat Fire Certo galera? É isso aí galera, mais um videozinho aí do nosso canal Aí o sensor de óleo, o sensor de RPM Que dá o pulso pra... Já tem outros videos aí do nosso canal É isso aí galera Motorzinho completo aí Vem a Fiat Fire Pailho Siena É... Todos esses carros aí Vai com esse motorzinho 1.0 Beleza? Tá pra ser instalado aí Outro veículo aí galera E aí E aí E aí Obrigado.